Ei galerinha, ai tá chegando bem perto do grande evento e da grande corrida que vai ter no Brookhaven Falaram que vai tá valendo um milhão de reais e só três crianças vão participar Tomara que eu consiga participar Ai mas eu tenho que ir logo, eu tenho que chamar a minha amiga Taru pra ir pra escola logo Senão a gente vai se atrasar Nossa eu tô treinando muito galera, olha a velocidade que eu tô correndo Eu tô correndo muito Taru, Taru, vem Taru, Taru, cadê você, cadê você, cadê você, Taru? Eu tô aqui amigo Vamos pra escola logo Vamos logo A gente precisa ir logo, vamos chamar o lequinho pra gente bem rápido, pode ser? Pode ser Você tá preparada pra corrida? É mesmo, o grande evento do Brookhaven É isso mesmo, então vamos correndo até lá na escola, ok? Chegar por último é a mulher do padre, ok? Ok Beleza, no três todo mundo chama no lequinho aí nos comentários Um, dois, três Vem, lequinho Ei filhotinho, já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo No dedinho pra cima, deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like filhotinho Vocês acham que vão me ganhar? E Taru, você perdeu pra uma menina de cadeira de rodas Poxa vida, ninguém me espera Eu sempre fico pra trás Aninha, 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 Aninha Você não vai participar da corrida com essa cadeira toda enferrujada aí não, né? Ah, mas eu queria, porque eu não posso É porque a sua cadeira de rodas, ela é muito, muito lenta É mesmo, você não vai conseguir ganhar, você não consegue nem subir aqui Eu consigo Não consegue nada? Bora pra sala logo que vai começar a aula e eu quero treinar depois lá na quadra de basquete Vamos, 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 Taru, vem Eu ainda tenho que ganhar no lipeio Ah, vocês nunca vão ganhar de mim, nunca Olha a lerdeza pra Aninha entrar na sala de aula Como que ela acha que vai ganhar alguma coisa nessa lerdeza aí? Você que pensa Eu vou ganhar, você vai ver Agora todo mundo quietinho que o professor tá chegando Algumas horas depois Boa! Já tocou o sinal, agora eu já posso ir embora Bora, bora, Taru, deixa ela ir Ele é muito lento, é pra acompanhar, gente Nós somos muito rápidos É mesmo, vamos logo Vamos, vamos, vamos Eu vou chegar primeiro que você Eu duvido, na velocidade da luz Não me espera Você sempre ganha, isso não é justo, não é justo Poxa, eu queria tanto participar da corrida Mas ninguém me anima Só porque eu tenho cadeira de rodas Todo mundo me zoa Falando que eu sou lento Deixa pra lá Eu vou na minha oficina Lá em minha casinha Senhor Joel, Senhor Joel Quem tá chorando? Sim, eu Aninha, o que que tá acontecendo? Fala comigo, Ana Os meninos me maltrataram Falando que eu não ia ir pra corrida A grande corrida que vai acontecer no Brookhaven? Sim Você quer participar, Aninha? Eu quero Mas você usa cadeira de rodas Mas é por isso que eu tô chorando Ninguém acredita em mim Não, 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 não Calma aí Lá no reculamento não fala que ninguém com cadeira de rodas não pode participar Então quer dizer que você pode tentar Epa, sério? Sério Vamos fazer o seguinte Vamos consertar essa sua cadeira de rodas E deixá-la mais rápida possível E depois eu vou lá no shopping cadastrar o seu nome Porque a gente precisa de algum adulto pra ir lá e colocar o nome da criança, ok? Ok Então beleza Vamos ali comigo E vamos consertar essa cadeira de rodas agora Deixa eu só tirar esse carro daqui Ai, Aninha, você me bota em carne rascada Cuidado aí, cuidado aí Você vai ter que subir lá em cima, hein? Ok Você vai ter coragem, Aninha Sim Então beleza Deixa eu só estacionar essa Ferrari aqui dentro Porque é muito perigoso deixar ela aqui fora E galerinha Já vai deixando o like aí, beleza? E se inscrevendo no canal também Pra ajudar a Aninha Porque ela tá tristinha demais Porque as crianças ficam zoando ela Porque ela usa cadeira de rodas Vê se pode Aninha, Aninha O quê? Sobe lá, sobe lá, minha filhinha Já subi Pode levantar? Pode Ih, não tá funcionando Ai, será que quebrou de novo? Eu não acredito, Ana Quebrou de novo Ai, não Ai, deixa pra lá Vem aqui pra dentro, Ana Nós vamos dar um jeito aqui dentro Tá bem Olha, fica no cantinho aqui das rodas E eu vou buscar algumas ferramentas, ok? Ok Só um minuto Hum, peraí Deixa eu ver O que que eu vou precisar Já sei Pronto Isso é perfeito Aninha Se prepara Nós vamos deixar essa cadeira Igual uma bala Vamos lá Deixa eu dar uma apertada aqui Uma martelada Aqui Peraí, peraí Tá ficando tudo certo Tá ficando perfeito, Ana Tá ficando Tá ficando muito, muito bom Será que você vai conseguir ganhar essa corrida? Eu acho que sim Agora só falta Colocar o mais importante O que? O que? O nitro Sério? O nitro? Claro que sim No regulamento da corrida Não tem nada falando Que não pode colocar nitro Em cadeira de rodas Hahaha Eu vou aproveitar E pegar daquela Ferrari ali mesmo Você vai ficar igual um tiro, Ana Hahaha Peraí Deixa eu pegar aqui Só um minuto Peraí Calma aí Deve estar aqui Já estou quase tirando Peraí Deixa eu tirar só um minuto Peraí Pronto Ah, tudo certo Aninha, Aninha Oi Olha só Esse nito é diferente Ele é como se fosse um refrigerante Você vai jogar ele nas rodas E elas vão ficar muito rápidas Mas por favor, Ana Segure bem firme Não deixe que caia da cadeira Porque senão pode ser fatal Ok Ok Toma Peguei Prontinho Agora o tio vai ter que trabalhar Ok, minha filhinha mais linda Eu chamo você de filha Porque eu cuido de você desde bebê Ela foi abandonada quando ela era criança E eu tive que cuidar dela Ela é um bebê ainda Então por favor, Aninha Toma muito cuidado nessa corrida Vai ser muito perigoso Com muitos obstáculos Ok Beleza Então vamos lá Vamos trabalhar um pouquinho E depois a gente se encontra Ok Ok Tchau, tchau, Aninha Tchau Você já comeu? Você já comeu? Já Então beleza Tchau, tchau Será que eu estou funcionando? Será que vai dar certo? Será, será Vou testar Ó, estou andando um pouquinho mais rápido Mas quando estiver na hora da corrida Eu vou igual um avião Eu vou tomar um nitro E vou ficar mais rápida que todo mundo Então vamos testar um pouquinho da minha cadeira Uhul E aí, Taru Já está preparada para a corrida de amanhã? Eu estou preparada Eu estou muito ansiosa Eu vou ganhar de você Ah, eu quero ver se você vai ganhar mesmo de mim Você quer apostar? Você quer apostar? Então vamos dar uma corridinha até o final da rua Ah, e você acha que vai ganhar de mim, Taru? Eu tenho certeza Eu duvido Então no 3 a gente sai correndo aqui E vê quem vai chegar lá primeiro, ok? Eu já sei que eu vou ganhar Galerinha, quem vocês acham que vai ganhar essa corrida? O Limpinho ou eu? Coloca aí nos comentários É isso aí, galera Coloca aí nos comentários E a gente vai correr o mais rápido que a gente conseguir E a Aninha, hein? Ela vai disputar com aquela cadeira de rodas É, eu acho que ela desistiu Eu acho que ela nem vai mais Eu também desistiria Não dá para correr daquele jeito Bora lá, bora lá No 3 a gente vai sair correndo até o final da rua, ok? Vamos 1, 2, 3 Vai Eu vou ganhar, eu vou ganhar Ah, mas não vai mesmo Porque eu sou mais rápido do Brookhaven Então tenta me alcançar, mobinho Nossa, você estava treinando a noite toda Taro ontem, você não estava correndo nada Hoje você já está na minha frente Não, não, não Eu vou chegar primeiro que você Você não vai ganhar Você não vai ganhar, não Não Ah, não acredito Não Eu falei que eu ia ganhar Eu preciso treinar muito Então vamos correr daqui para lá então de novo Vamos ver quem vai ganhar Você não desiste Você sabe que eu vou ganhar de novo Eu duvido Então vamos lá Me pera, me pera Já era, já era, já era Você não vai conseguir correr mais do que eu Eu corro mais do que todo mundo no Brookhaven No dia seguinte 1, 2, 3, 4 Galera, hoje é o dia da corrida Eu nem tomei banho ontem Estou com a mesma roupa, todo ansioso E a gente vai estar indo para lá agora Tomara que só tenha eu e a Taru e alguém bem fraquinho Porque assim eu vou conseguir ganhar com certeza Vamos lá chamar a Taru E vamos ver como está a cidade Olha galera Já tem as setinhas da corrida O evento é hoje Ah, ei Taru Vamos logo Taru, vamos logo Eu já estou me exercitando Eu vou chegar primeiro que você Eu quero ver Eu trezei a noite toda para isso Bora, 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 bora Vamos passar por aqui Ah, a gente tem que chegar lá logo Você colocou seu nome na lista, né Taru? Ai é claro né Lipinho Eu não sou tão voada igual você Ah, minha mamãe veio aqui ontem Já colocou, já está tudo certo para eu correr Tá tudo pronto Vamos lá Nossa, olha isso daqui Parece corrida de verdade Parece corrida de verdade Lipinho, Lipinho A Aninha não deu as caras até agora, né? É claro que ela não vai participar É claro que não Ela sabe que ela vai perder Vocês acham que a Aninha participaria de uma corrida Mesmo usando cadeira de rodas? Ah, 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 ah Coloque nos comentários Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não também O que que você está fazendo aqui, Aninha? Você veio assistir Ah, que roupa é essa? Por que que você está com essa roupa exclusiva? É claro que eu vou, né gente? Você vai participar da corrida? Sim Mentira Mentira, por quê? Porque você tem uma cadeira de rodas E essa cadeira de rodas não pode correr Eu vou ganhar Você vai ver Ai, Taru Deixa ela quieta aí Vamos lá, louco Claro que ela não vai ganhar Ela não consegue nem vir até aqui Se eu fosse eu nem tentava Nem eu, nem eu Ah, olha como é que ela é lenta Até parece Eu já estou preparado Aqui ninguém vai ganhar de mim É aqui, gente Aqui? É Então eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Sai fora, Ana Daqui Eu sou o primeiro Não, gente Vocês não sabem de nada É aqui, olha É aqui mesmo, Ana Não é aí Ai, Ana Você está me enganando Você quer me enganar Olha, a gente tem que dar a volta E aqui é o final da corrida Não, Ana É sim Vocês não sabem de nada Crianças A corrida já vai começar Vamos lá, vamos lá Galera, vai começar agora a corrida Todo mundo quieto Quando eu falar três A corrida já está liberada Vocês estão preparados? Sim Sim Eu estou mais do que preparado Pode começar a contar Eu vou ganhar Ah, você não vai ganhar nada, Ana Fica quieto Eu vou sim Ah, vamos lá Um Dois Três Valendo Corre Eu já vou ganhar Eu estou na frente Eu já vou ganhar Eu vou chegar primeiro Que você Você vai ver Vocês nunca vão conseguir ganhar de mim Nunca Não, não, não Olha, ela está ficando para trás Taru Vem logo Vem logo, Taru Eu vou chegar primeiro Eu vou chegar primeiro Se você não fosse para o lado errado Você iria chegar mesmo Não, não Agora a Aninha está em segundo lugar Ela não vai conseguir ganhar Ela não vai Nossa A Taru está na minha frente E o lipinho sumiu Será que eu vou perder? Eu acho que eu vou ter que usar o líquido Eu vou colocar Agora sim Agora sim que eu vou conseguir Eu já estou sentindo a minha cadeira tremendo Vamos lá Ui Eu vou ganhar esse negócio Vocês nunca vão ganhar de mim Nunca O que é isso? Ana Ana Não O que é isso? Eu vou cortar caminho por aqui Eu não quero nem saber Ela não vai ganhar de mim Não vai Você não pode cortar caminho Eu vou cortar Sai fora, Ana Sai fora Não Ela está muito rápida Eu vou ganhar Eu vou ganhar com ela Está ali Ela vai perder Ela vai perder Ela vai perder Eu só tenho que passar Eu só tenho que passar Eu vou perder Eu vou perder Não Consegui 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 Ah, eu não acredito Como você conseguiu ficar tão rápida A Taru nem conseguiu chegar aqui ainda Ai, ai É uma longa história Como você conseguiu? Me fala, Aninha O que você fez com essa cadeira? Você colocou nitro Estou chegando Estou chegando Eu ganhei a corrida Esquece, Taru Esquece A Aninha já ganhou Já A Aninha já ganhou Como assim? Ela correu Mas o que a gente Ela é muito rápida Como assim? Você já ganhou a corrida É isso daqui Você usou um nitro de uma Ferrari Na sua cadeira de rodas Que maneiro Aninha Você é incrível Eu sou seu fã Eu sou seu fã Meu pai é mecânico Agora ele me deu um jeitinho O que vocês acham de comer um lanche comigo? Para comemorar a minha vitória E para comemorar os meus milhões de reais Show! Vamos lá então Eu estou muito orgulhosa de você, Aninha Me desculpa se eu fui um rapaz Nossa, calma Ana Você está muito rápida Nossa, você está muito rápida Me desculpa Você consegue subir a escada também? Sim Nossa, Aninha Cuidado Olha, me desculpa se a gente foi ruim com você A gente não é assim A gente está errado mesmo Não era para ser assim, né Tarou? A gente está muito errado É verdade A gente não podia ter falado daquele jeito com você É verdade Você desculpa a gente, Aninha? Sim Ah, então um beijo Obrigada, vamos Agora eu posso comer o lanche que eu quiser Nossa, eu nem vi você passando, Ana Ela está muito rápida Muito rápida Eu quero um pouquinho do que você bebeu Não, se você tomar isso, Tarou Você vai sumir do planeta de tão rápido que você vai ficar Nossa, caiu aqui embaixo Eu acho que só a cadeira da Aninha vai aguentar isso tudo É isso mesmo Então, galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não subestime ninguém Mesmo que pareça que ela não vai conseguir, né galera? É isso aí É mesmo Então, então é isso, galera Muito obrigado por ter assistido até aqui E... Então, galerinha Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E já deixe o seu like Um beijo, galerinha Tchau, galerinha Tchau Até a próxima, galerinha Até a próxima Ninguém chegar na sorveteria Por onde tiver a mulher do padre Já tá rindo Sai, galerinha Sai, galerinha Não vale, não vale Você usou o nitro de novo Tarou, vem logo Me espera